Muita melodia, tô na via contramão Velho, obrigado, hoje eu sou um campeão Quando eu caí, levantei do chão Eu segui pra frente e nem perdi a direção Vida é uma corrida, já nem pauso no colchão Velha com barriga, espera do meu novo irmão Aprendei com a vida que os melhores morrem cedo Hoje eu sou melhor e por isso que eu tenho medo Minha velha reza, hoje eu tô na estrada Pra meter o pitão na mesa Tia da babada, porque eu sou jovem promesa Não é como acaba, é como começa Minha velha reza, hoje eu tô na estrada Pra meter o pitão na mesa Tia da babada, porque eu sou jovem promesa Não é como acaba, é como começa Tia quando dou tio a mama Hoje eu tô filho é crescido, juro eu não quero essa fama Mas eu tô a ser perseguido, yeah Mamo, quero grana pra fugitar a miséria Já são cinco anos que eu saí da cada velha Vala já nem segui nomes E eu já não sigo bala Mãe, obrigado por deixar de do meu lado E teres me apanhar de cada decisão E contigo do meu lado mexendo a brilhante E eu sou um dedo tarde Minha velha reza, hoje eu tô na estrada Pra meter o pitão na mesa Tia da babada, porque eu sou jovem promesa Não é como acaba, é como começa Minha velha reza, hoje eu tô na estrada Pra meter o pitão na mesa Tia da babada, porque eu sou jovem promesa Não é como acaba, é como começa Ainda lembro, mãe Quando dizias que a vida é pra os fortes E a pena sobrevive, que é tempo Porque os fracos morran um calor Purchase your tracks today